Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Falamos do Hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O presidente segue em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva aqui do hospital em regime semi-intensivo. O que significa isso? Que ele ainda está sendo monitorado, inspira cuidados, mas menos do que no momento do pós-operatório. O presidente é mantido com um dreno na região do abdômen, principalmente no local onde antes estava instalada a bolsa de colostomia, que foi retirada. Esse dreno está retirando líquidos dessa região. O presidente também é mantido com uma sonda nasogástrica para retiradas de líquidos do estômago e, com isso, evitar náuseas. Ele também recebe tratamento de antibióticos de amplo espectro para impedir infecções. O intestino do presidente já apresenta sinais de recuperação. Em virtude desse tratamento, a alta que estava prevista para amanhã foi adiada, pelo menos, para até a próxima segunda-feira. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro divulgou agora há pouco a seguinte mensagem. Meu estado de saúde, neste momento, encontra-se em plena evolução. Estou feliz de compartilhar este sentimento com todos. Um dia de cada vez, uma excelente terça-feira. Tem também duas figuras, uma bandeira do Brasil e um sinal de positivo. Por ordens médicas, as visitas continuam restritas e não há compromissos oficiais na agenda do presidente da República. Logo mais, para as 17 horas, é aguardada uma entrevista coletiva do porta-voz da presidência da República, general Otávio Rego Barros, e um novo boletim. Vamos agora, a Brasília, conversar com a repórter Márcia Fernandes, que traz mais informações da vice-presidência no anexo do Palácio do Planalto. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, hoje mais cedo, o secretário nacional de segurança pública, general Guilherme Teófilo, ele anunciou a retirada gradual dos homens da Força Nacional de Segurança do Estado do Ceará. No início do ano, foi registrada uma onda de ataques, uma onda de violência no Estado, vários ataques a prédios públicos, ônibus, carros, inclusive um viaduto teve a estrutura seriamente abalada em um desses ataques, e por isso, o Ministério da Justiça autorizou o envio de 460 homens da Força Nacional para o Estado. Agora, esses homens vão ser retirados gradualmente, pouco a pouco. Vamos ouvir a entrevista. Progressivamente, nós vamos retirar a Força Nacional do Estado do Ceará, em torno de um mês, dois meses, aí a gente vai sentindo, à medida que o tempo vai passando, se os ataques podem retornar ou não. Começa essa semana. E olha, esses homens da Força Nacional no Ceará ajudaram a combater a violência, e uma das ações que ajudou a reduzir esses índices de criminalidade foi exatamente a transferência de presos para presídios federais. Um total de 35 pessoas foram transferidas para presídios federais, e essa foi uma das razões para a redução da violência no Estado. E lembrando que a Força Nacional de Segurança, ela atua em conjunto, um conjunto entre os policiais militares, policiais civis de vários estados, também técnicos em perícia e bombeiros militares. Eles não atuam apenas em situações de violência ou de combate à criminalidade, mas também em situações como acidentes graves, como o de Brumadinho. A Força Nacional de Segurança enviou 60 bombeiros especializados para ajudar na questão do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Então, eles atuam nessa situação também. Você pode conferir mais informações sobre o governo federal ao longo da nossa programação. Continue com a gente. Nós temos também, você pode nos acompanhar também pelo nosso Twitter, e também pelo YouTube, mas continue aqui conosco na TV NBR, a TV do governo federal.